Ah, eu não acredito, seu rato! Você me enganou pra tentar soltar o seu irmão da pior forma, depois de tudo que ele fez. Agora vocês dois estão presos. Entre na jaula, porque você está preso. Eu não acredito, Raptor, que você, depois de tudo que o seu irmão fez, decidiu vir até a delegacia e soltar o seu irmão da prisão? Nossa! Eu não acredito que você foi capaz de acreditar na palavra desse seu irmão, que é um criminoso, mentiroso, matou a própria mãe, Tentou matar o próprio irmão e ainda tentou me matar treinando um rex, mas você agora está preso junto com o seu irmão. Ai, filho de peixe, peixinho é, não tem jeito. Agora vocês dois vão ficar presos por muito tempo. Você, Red, vai ficar preso depois de tudo que você fez e o seu irmão ficará preso também, porque tentou te proteger e tentou quebrar a prisão pra soltar você. Nossa! Eu acabei cometendo um grande erro. Não era pra eu ter vindo uma hora dessas. Mas, delegado, meu irmão já está arrependido de tudo que ele fez. Ele prometeu pra mim. Ele falou que está arrependido, não tá, irmão? Você falou que estava arrependido. Então, por isso que eu decidi vir salvar ele, tirar ele da prisão, ele está arrependido. Por favor, eu sou inocente. Me tire daqui, delegado. Por favor, eu sou inocente. Inocente? Inocente? Inocente sou eu que acabei acreditando em você. Isso mesmo! Sabe de uma? Ficam aí conversando sozinhos, porque agora eu sei que vocês estão presos, mas bem presos mesmo. Como é que eu fui acreditar em um rato? O próprio irmão tentou matar ele e ainda tem coragem de tentar soltá-lo da prisão. Ai, eu mereço. Eu vou tentar ver o que está acontecendo por aqui. Eu recebi uma denúncia. Então, eu vou procurar aqui o bandido que está solto também. Eita, irmão. Ferrou, cara. O delegado não vai me soltar. E muito menos você. E agora nós dois estamos presos aqui dentro. O que vamos fazer, irmão? E agora? Você é um burro! Seu burro! Não era para você ter vindo agora. Você demorou demais tentando me soltar daqui. E agora eu quero sair daqui, cara. A culpa é toda sua. Você não sabe fazer nada. Você não sabe fazer absolutamente nada. Ai, me tirem daqui! Eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Não estou acreditando. Eu sabia que iria dar merda. Olha quem está preso junto com o irmão. O meu amigo Raptor, cara. Não acredito. Meu Deus do céu. Coitado. Foi tentar salvar o bandido do irmão e acabou sendo preso. Mas o que está acontecendo aqui, amigo? Você está preso? O que foi que você fez? Você está igual o seu irmão? Quem tinha que estar preso e condenado à morte é esse seu irmão Red aí. Ele é o verdadeiro bandido. E ele é quem não pode ser solto de jeito nenhum. Oi, amigo. Ainda bem que você veio aqui. Tenta me soltar, por favor, cara. Eu estou preso inocente. Eu vim tentar tirar o meu irmão da prisão e o delegado apareceu bem na hora, cara. Eu demorei demais. Por favor, me tira daqui. Por favor, me tira daqui. Você está do lado de fora. É mais fácil. Para quem está do lado de dentro, é mais fácil as grades serem quebradas da criatura que estiver do lado de fora. Tira a gente daqui, cara. Por favor. Eu não posso fazer isso. Se eu soltar você, o seu irmão vai fugir também. E o seu irmão não pode ficar solto de jeito nenhum. Ele é um bandido muito poderoso. É tanto que é tão ruim, mas ele é tão ruim que não morreu ainda. Ele tem que encontrar alguma criatura que mate ele. Ele não pode ser solto, amigo. Eu sinto muito por você. Mas eu não posso soltar você, senão seu irmão vai fugir também. Sei que você é inocente, mas você acabou caindo na armadilha do seu irmão e foi preso também. E então o Raptor, amigo, insistiu para que o Raptor, seu amigo, tentasse lhe soltar dali. Pediu até pelo amor de Deus por ele ser inocente. Mas vai ser um grande erro. Por favor, amigo, você sabe que somos amigos. Desde quando eu era bem pequeno, você me ajudou. Eu confio em você, cara. O meu irmão, ele está arrependido. Eu sei que ele está arrependido. Ele não vai sair da prisão, não é, irmão? Você vai ficar aqui, cara. Só eu vou sair porque eu sou inocente. Eu não fiz nada. Pronto, saia, saia daí. Saia logo daí. Infelizmente, o seu irmão, ele vai fugir também. Ele é um inútil. Foge, amigo, foge. Eu vou tentar deixar o seu irmão aqui dentro. Ele não pode fugir. Ele é um bandido. Ele é muito, muito perigoso. Saia, saia da minha frente. Saia, saia da minha frente. Seu inútil. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir. É a minha oportunidade. Eu tenho que fugir. Vamos, vamos, fuja. Olha o túmulo da mamãe. Eu vou quebrar esse túmulo. Tome aqui, seu túmulo inútil. Eu tenho que fugir. Eu não quero mais voltar para a prisão. Eu não posso voltar para a prisão de jeito nenhum. Aquele amigo do meu irmão, o Raptor inútil, foi para o Beleleu, cara. Mas foi bom porque ele conseguiu quebrar a grade. E agora eu consegui fugir. Meu Deus. Eu não acredito. Não. Meu irmão mentiu. E eu fui um burro de acreditar. Não, meu amigo. Eu não acredito que ele matou meu amigo, o Raptor. O Raptor fez de tudo. Quebrou as grades da prisão para poder nos salvar. E o meu irmão fugiu. E agora o delegado vai chegar. O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Amigo, você está bem? Fale comigo, por favor. O que eu vou fazer, cara? Eu não sei o que fazer. Eu não posso continuar aqui. Porque de qualquer forma, se o delegado chegar, eu vou ser o culpado. Eu vou ser o culpado pelo meu irmão ter fugido. E eu vou continuar ali dentro. E não vou ter a oportunidade de conseguir salvar ele. O meu amigo. Não, amigo. Desculpa. Você tinha razão. O meu irmão era um mentiroso. Ele estava mentindo. Só estava esperando uma oportunidade para poder fugir. E olha o que ele fez com o meu amigo. Vamos, amigo. Eu vou tentar levar você. Eu tenho que sair logo daqui, cara. Senão o delegado vai chegar e vai me prender. E aí ele não vai ficar nem aí para você. Ele não vai te salvar. Corre. Eu preciso. Você é muito pesado, cara. Eu preciso dar um jeito de ficar bem longe dali. Senão o delegado vai... Nossa, amigo. Pronto. Meu Deus. Você está muito mal, cara. O meu irmão. Ele é forte. Eu não sei o que ele tem. Ele conseguiu treinar um tiranossauro rex. Eu não sei o que meu irmão tem. Bem que todos falam que vaso ruim não quebra fácil. Mas e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que ficar aqui. O delegado pode chegar a qualquer momento. Meu amigo, seja forte. Eu não vou desistir de você. Eu preciso salvar você. Oxe. Não acredito. A jaula está quebrada. Eu não acredito. Eu não acredito que eles fugiram. Mas como? Mas como? Isso estava muito seguro. Com certeza alguma criatura veio aqui e soltou os dois raptores. Mas como assim? Eles com certeza não devem estar muito longe. Meu Deus. Quem é que está por trás disso? Vai ser preso também. Eu vou ter que matar um daqueles raptores. O mais perigoso eu vou ter que matar. Espera aí. Que cheiro é esse? Sangue de rapto. Eu não acredito. Então quer dizer que você está aqui? E por que você fugiu? Cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão? Que é o principal. O principal culpado. Que tem que estar preso. Delegado. Por favor. Eu sei que eu errei. Eu acabei confiando na palavra do meu irmão. E aí o meu amigo aqui ele me conhece desde pequeno. Então ele passou e me viu preso com o meu irmão. E então eu insisti para que ele me soltasse ainda acreditando na palavra do meu irmão. E ele conseguiu quebrar as grades da jaula por fora. E aí meu irmão acertou ele, machucou ele e fugiu. Oh delegado por favor. Cara não me prende. Eu sou inocente. Eu errei. Eu confesso. Mas o meu irmão fugiu. E vai ser mais difícil de encontrar ele agora. E ele machucou o meu amigo. O que vamos fazer? Eu não acredito. Foi muito sacrifício. Você sabe. A luta para a gente poder conseguir manter o seu irmão preso rápido. E você ainda faz isso. O seu irmão ele nunca vai se arrepender do que fez. Será que você não tem noção? Agora você vai ficar preso no lugar do seu irmão. Até o seu irmão ser encontrado. Tá me ouvindo? Já. Você está preso. Mas delegado e o meu amigo delegado. Ele vai morrer delegado. Ele não pode morrer. Por favor. Será que o amigo Raptor merece morrer? Deixa o like se vocês querem o próximo episódio. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Pois de novo o bandido mais perigoso Raptor Head está solto novamente. E pode aprontar mais alguma coisa. Deixa o like para o próximo episódio. Até as próximas. E beijos. Beijos.